Com penas entre 18 e 22 anos de prisão por homicídio e tentativa de homicídio, a defesa dos acusados pediu a anulação do julgamento apontando falhas processuais que influenciaram na sentença. O tribunal acabou acatando a solicitação e o MPF entrou com recurso contra a decisão. O caso que responsabiliza os quatro réus pelo incêndio na Boate Kiss em 2013, no Rio Grande do Sul, agora será analisado pelo Supremo Tribunal Federal.